Boa tarde, meus queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Como o tempo está passando rápido, não é verdade? Já estamos no mês de maio e com isso comemoramos o mês da família. O que eu trouxe aqui, crianças? A bonequinha do tempo. E vou falar em tempo como é o tempo de vocês. Vocês já separaram um tempo para estar com o Senhor? Para orar, para ler a Bíblia? E aí, como vocês estão? Nós precisamos fazer isso, né? O nosso Deus é o nosso melhor amigo e Ele quer que esteja juntinho dEle. Por isso, nós separamos sempre o seu tempo aqui para juntos adorarmos a Deus. Vamos começar? Então a gente começa louvando esse Deus que é maravilhoso. Vamos lá? Olá, boa tarde. É impossível não se alegrar quando a gente percebe o grande e perfeito amor de Deus por nós. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos cantar? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz solteia aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz solteia aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! Aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! Aleluia! Ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz solteia aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! 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 Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! Aleluia! Ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! 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 Ale Jesus ama cada um, cada um, cada um Jesus ama cada um, Jesus ama a todos Jesus ama cada um, cada um, cada um Jesus ama cada um, Jesus ama a todos Ama o papai, ama a mamãe Grande irmão, pequena irmã Ama a mim, ama a ti Jesus ama a todos Jesus ama cada um, cada um, cada um Jesus ama cada um, Jesus ama a todos Ama o papai, ama a mamãe Grande irmão, pequeno irmão, ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um, Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um, Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Jesus ama a todos Jesus ama a todos Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Serviremos a Deus Minha família pertence ao Senhor E tem prazer em agradá-lo Nós esperamos em suas promessas Temos prazer em adorá-lo Porque ele é lindo, lindo Lindo como só ele é Porque ele é lindo Lindo, lindo Seremos tudo o que ele quiser Porque ele é santo, santo Santo como só ele é Porque ele é santo, santo Seremos tudo o que ele quiser Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu em minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Serviremos a Deus Minha família pertence ao Senhor E tem prazer em agradá-lo Nós esperamos em suas promessas Temos prazer em adorá-lo Porque Ele é lindo, lindo Lindo como só Ele é Porque Ele é lindo, lindo Seremos tudo o que Ele quiser Porque Ele é santo, santo Santo como só Ele é Porque Ele é santo, santo Seremos tudo o que Ele quiser Aleluia Vamos todos deparar juntos Que nós serviremos ao Senhor Em família, amém? De uma maneira profética, vamos lá? Eu e minha casa serviremos a Deus 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 Serviremos a Deus Serviremos a Deus Serviremos a Deus oi oi vamos brincar de eu e minha casa vamos o que é isso falar falar o versículo da bíblia do bíblia um eu também aprendi um é assim ó eu e o meu carro brincaremos de robô não é eu e minha casa serviremos aos 24 15 nossa você sabe é que a doze e o macaquinho eu consigo não é é você não consigo e eu não não é assim eu e o meu carro brincaremos de robô eu acho que não como que é então então eu falar tá bom eu me dá você eu eu e minha casa e minha casa serviremos ao senhor serviremos ao senhor Josué Josué vinte e quatro vinte e cinco não vinte e quatro vinte e quatro quinze dezesseis não quinze quinze vamos lá meus queridos todos prontos para ouvir a história crianças a bíblia é tão maravilhosa a cada história que a gente escuta tem sempre uma mensagem boa para os nossos corações na verdade e hoje vou falar de uma família hospitaleira olha essa família era muito bondosa crianças este aqui é o profeta Eliseu olha Eliseu fazia muitas viagens todas as vezes que Eliseu ia pra Sumem lá vai Eliseu esta mulher mulher que insistia para que Eliseu fizesse uma refeição eles eram muito ricos ela e seu esposo crianças todas as vezes Eliseu passava na cidade de Sumem ela fazia questão de que Eliseu fizesse uma refeição a crianças que coisa boa quando a gente é bondoso com as pessoas né ela usava o seu dinheiro para abençoar Eliseu com uma refeição todas as vezes era assim certa vez crianças esta mulher teve uma grande ideia ela falou para o seu esposo assim que tal se nós construíssemos um quarto para Eliseu na parte de cima da casa no terraço olha porque ela dizia que aquele homem era o profeta de Deus era um homem abençoado então eles fizeram isso crianças construíram um quarto todo especial para Eliseu nesse quarto eles colocaram colocado uma cama que parecia eu poder descansar a vida tivesse cansado colocaram também uma mesa para que ele pudesse fazer as refeições dele e não esqueceram também crianças de colocar uma lamparina se por acaso escurecesse né tinha uma lamparina para ficar tudo bem claro e assim acontecia crianças todas as vezes que eles eu ia pra Sumem quando chegava aqui próximo na casa desta mulher ele parava para fazer a refeição para descansar um pouquinho crianças quanta bondade desta família na verdade quanto cuidado com a pessoa que obedecia o nosso Deus assim também nós devemos fazer o Senhor assim e também cuida de nós como esta família cuidou do profeta Eliseu crianças aqui nós aprendemos que precisamos ser bondosos a bíblia lá no livro de Hebreus capítulo 3 versículo 2 fala assim crianças olha não esqueça da hospitalidade sim devemos sempre ser bondosos procurar ajudar as pessoas com aquilo que nós temos a gente mas eu não tenho muita coisa mas nós podemos fazer sabe o que ajudar através da oração eu posso orar pelas famílias posso orar pelas pessoas que estão precisando eu posso também crianças contribuir através desse dinheiro que eu contribuo eu posso comprar é fazer compras para essas pessoas então vamos fazer como essa família vamos ajudar vamos ser bondosos vamos acolher essas pessoas porque isso agrada muito ao nosso Deus então feche seus olhinhos que nós vamos pedir isso para o senhor vamos lá a Deus querido e amado louvado seja o teu nome senhor porque sabemos que o senhor cuida de nós a Deus nos ajuda temos um coração bondoso senhor que possamos estar sempre com o desejo no coração de ajudar a quem precisa obrigada Deus porque através da bíblia nós aprendemos isso eu te agradeço e te peço em nome de Jesus amém muito bem queridos que história bonita não é verdade então a tia vai ficando por aqui um beijo no coração até semana que vem que Deus possa abençoar todas as famílias tchau meus queridos vamos agradecer amiguinhos pelos peixinhos no fundo do mar pelos passarinhos no céu a cantar pelo papai pela mamãe pelo pão de cada dia por esse lindo planeta azul pela salvação que eu tenho em ti Jesus eu quero agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer Obrigado, Jesus Pelos bichinhos que vivem na floresta Pela chuva que molha a terra Pelo papai, pela mamãe Pelo pão de cada dia Por esse lindo planeta azul Pela salvação que eu tenho em ti, Jesus Eu quero agradecer Eu quero agradecer Com meu louvor Eu quero agradecer Batendo palmas Eu quero agradecer Batendo os pés Eu quero agradecer Gritando Eu quero agradecer Pulando e girando Eu quero agradecer Correndo e saltando Eu quero agradecer Louvando, dançando, pulando, gritando, correndo, adorando Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer, com meu louvor Eu quero agradecer, batendo palmas Eu quero agradecer, batendo os pés Eu quero agradecer, gritando glória Eu quero agradecer, pulando e girando Eu quero agradecer, correndo e saltando Eu quero agradecer, louvando, dançando, pulando Gritando, correndo, adorando Eu quero agradecer, eu quero agradecer Com meu louvor, eu quero agradecer Batendo, eu quero agradecer Batendo os pés, eu quero agradecer Gritando, eu quero agradecer Pulando e girando, eu quero agradecer Correndo e saltando, eu quero agradecer Levando, dançando, pulando, correndo, adorando Eu quero agradecer a ti, Jesus Legenda por Sônia Ruberti